O Supremo se acovardou e não soltou Lula. Se acovardou diante da Globo. É óbvio. Nessa terça-feira, 25 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal poderia ter mandado Lula para casa enquanto aguarda o julgamento da imparcialidade do juiz Moro. Esse julgamento da imparcialidade do juiz Moro só ocorrerá a partir de agosto. E quem deu voto decisivo para manter o Lula em cana e provavelmente apodrecer e morrer na cadeia foi o ministro decano Celso de Mello. Ele decidiu manter o Lula preso, mas já deu a entender que lá na frente ele vai considerar o óbvio que o Moro é parcial. Resumo da ópera, o Lula vai apodrecer, vai morrer na cadeia, o que era evidentemente o plano principal do golpe que derrubou a Dilma. Em segundo lugar, o Moro vai embora. É que o Moro perdeu a serventia. O objetivo do Moro era, segundo a estratégia da casa grande e da casa branca, era prender o Lula. Agora, com as revelações do Intercept, o Moro se tornou um incômodo, é desagradável manter o Moro assim à vista nos jardins da casa grande e branca. Então, resumo da ópera, foi feito o Grande Acordo Nacional. O Grande Acordo. O Lula morre na cadeia, o Moro some, vai lá para os Estados Unidos, né? O Moro some e o barco segue. Segue tudo com o Dante. Com uma grande sangria que se estancou. A casa grande não corre mais perigo. E quem previu tudo e quem tinha razão desde o início era o essa porra Jucá. Ele disse, é preciso acabar com essa porra, com essa sangria. Então, nós vamos com o Supremo e com tudo. Gostou dessa TV afiada?